Olá! Hoje eu estou aqui para falar com você, viajante! Sim, você que gosta de viajar ou você que quer gostar de viajar. Hoje eu vou falar sobre coisas que todo viajante deveria saber. Vou listar oito coisas. Oitinho, oitinho. Vem ver! Eu queria falar vem viajar, mas por enquanto vem ver tá valendo. Tem coisas aqui que eu vou falar que são unissex. Tem coisas que eu vou falar que tem mais a ver com as mulheres, afinal eu sou uma. Então, né, se vocês ainda não perceberam, vou ter que puxar um pouquinho para o meu lado. Mas acompanha que eu estou tintindo que você vai gostar. Primeira coisa, se goste naturalmente. Não se incomode em sair do hotel sem maquiagem ou com o cabelo parecendo uma vassoura ou em cuidar excessivamente das coisas que você come, deixando de se divertir para não engordar, sabe? Eu não estou falando para você jogar tudo para o alto, não é isso. Apesar de que eu fiz isso durante as minhas viagens, né? Porque eu não sabia nem o que era maquiagem, muito menos comida saudável. Mas tudo bem, essa era eu, nem tá mais valendo. Mas vocês entenderam, né? Usa aquele tempo que você passaria se arrumando no dia a dia, no normal que a gente já faz, a gente sabe disso. Use esse seu tempo e vai na praça. Fica observando o movimento. Vai ser muito mais legal porque você está em um lugar diferente. Então aproveite. Afinal, nas fotos as pessoas vão olhar é a paisagem, o lugar onde você está. Ah, você ali, ó, tá um pouco importando. Não faz mal, você pode estar ali uma bruxa que não vai fazer diferença. Isso, isso, isso. E tem alguns truques que eu vou dar ainda aí no decorrer do vídeo, tá? Fica ligado. Que ajuda aí nessa questão de andar sem maquiagem. Segunda dica. Não planeje demais. Nós, planejadores natos, sabemos que às vezes nós exageramos. É, daquele jeito de colocar numa lista até a hora que você tem pra ir no banheiro. Não, é mentira. Se você faz isso, tem algo de errado nessa cachorrinha. Sai dessa vida. Planejar demais pode tirar a graça das coisas. É, deixa um tempinho ali no seu schedule de viagem. Hum, schedule de viagem. Deixa um tempinho no seu schedule de viagem pra as coisas espontâneas acontecerem, sabe? Olha só, planejador que é planejador, deixa até tempo pra coisas espontâneas. Não, mas é sério. Geralmente são esses momentos espontâneos que nós lembramos depois. Terceira coisa. Se você não consegue carregar a sua própria bagagem, é porque você levou coisas demais. É, tem que cuidar pra não levar o guarda-roupa inteiro, a mãe, o pai, o cachorro, tudo dentro da mala, tá? Essa já se explica sozinha, preciso ficar aqui detalhando e tal. Padrão Ryanair é ideal. Quarta dica. Um cachecol ou um lenço é o seu melhor companheiro de viagem. Vai com absolutamente tudo. Quando você for comprar lenços ou cachecóis, já pensa ali nas roupas que você sempre usa, naquelas básicas que você tem. Porque daí você leva essas básicas pra viagem e os lenços e cachecóis diferentões, entendeu? E deixa ele fazer o seu papel, que é te deixar chique. Falar chique não é chique. Então ao invés de você levar várias roupas diferentes, você leva vários lenços diferentes. Porque lenço e cachecol ocupam menos espaço do que roupa. Dá pra você botar dentro do sapato, dá pra você... não sei. Quinta dica. O óculos de sol, sabe o óculos de sol? Então ele é primo do lenço e do cachecol. Sim. Vai com absolutamente tudo também. E sabe as olheiras? Quem se preocupa com elas quando se tem o óculos de sol? Quem se preocupa com maquiagem, maquiagem, o que é isso? Ó a diferença. Sexta coisa, legging é vida. Sim, tem coisa melhor que legging. Vou dizer que eu não era muito fã antes de ir pra Dublin. Mas em Dublin e durante as minhas viagens, ela conquistou o meu mundo. Sim, as calças legging são demais. Você pode usar com vestido, com shorts, debaixo da sua calça pra te esquentar. Se você esquecer o pijama, você pode dormir com ela, que ela é confortável. Sabe? Se você quiser sair pra uma corridinha e tal, que não é o meu caso. No meu caso seria talvez uma caminhada, porque se eu correr, eu quase morro, perco a vida. Né? Então... Mas o que eu tô tentando dizer é que ela serve pra todas as ocasiões. Ela é demais. Sétima coisa. O sol queima em qualquer lugar do mundo. Nunca se esqueça disso, tá? Leva protetor solar mesmo. Passa sempre. Não vacila. Se tiver na Islândia, passa. Passa o protetor solar. Eu avisei. Oitava coisa. Você irá mudar. Mas as pessoas ao seu redor nem sempre mudam. Você tem que entender que nem todas as pessoas vão mudar de ideia só porque você teve uma experiência legal, com milhões de coisas acontecendo e tal. Nem todo mundo vive essas novas experiências, sabe? E não é que você é melhor ou pior do que qualquer pessoa. É que os seus pensamentos provavelmente vão mudando e o das pessoas ao seu redor pode ser que não. Então aquela mesma opinião que você compartilhava com essas pessoas, pode não existir mais. O mesmo acontece quando você vai querer contar as suas experiências que você viveu nas viagens pras outras pessoas que ficaram. Nem todo mundo tá disposto a ouvir. Na verdade, a maioria não tá nem aí, meu caro. É isso! Se você sabe mais alguma coisa que todo viajante deveria saber, deixe nos comentários. É sempre bom, sempre vai ajudar alguém. Ou então, se você tem alguma história com alguma dessas coisas que eu listei pra você, deixa nos comentários também. Eu adoro saber. Inscreva-se no canal Potatoes. Dê um joinhão nesse vídeo. Dê um joinhão, cara. Isso me ajuda tanto. Nunca te pedi nada. Na verdade, eu sempre te peço. Em todo vídeo. Mas isso a gente releva. Segue o canal também no Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Eu sempre posto coisas novas lá. Diquinhas extras, coisas engraçadas. Vem, vem que eu tô te esperando. Compartilhe esse vídeo com aquele seu familiar que vai fazer uma viagem esse ano. Ou então no seu Facebook mesmo. Isso me ajuda demais e vai mostrar pras outras pessoas que você tem uma alma de viajante. Obrigado, família, por assistir. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho